Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Silene, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o nosso assunto é um papo meio que de criança. Pra mim, no caso, foi um sonho, né, desde menina, que eu gostaria de adquirir uma penteadeira camarim. Como minha mãe nunca pôde, né, nunca teve condições de me dar, isso foi um sonho que eu vim pensando, refletindo, né, e almejando até o momento que eu consegui realizar esse grande sonho, que foi o de adquirir minha penteadeira camarim. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal, pra que vocês não percam nenhuma novidade. E vamos dar um tour pela minha penteadeira? Bora lá! Então, pessoal, esta é a penteadeira, né, ela é branca, bonitinha, ela vem com o assento, né, tem quatro gavetas de um lado, e o outro, um armarinho do outro. Então, nós vamos abrir ela, pra gente conhecer tudo que tem dentro dela. Então, pessoal, aqui em cima, né, na primeira prateleira, é onde eu guardo os fixadores, né, as brumas, aqui tem o óleo de maquilante também, que fica fácil aqui, a mão, quando eu preciso, né, nessa primeira prateleira, é isso, são brumas e fixadores. Aqui logo abaixo, fica água micelar, blur, os serums, né, creminho facial. Esse daqui é um adquirir, foi um, adquiri recentemente, tô gostando bastante, né, de usar o creminho da Nivea, ou de gel. Ótimo esse creme. Eu acredito que toda a linha da Nivea é muito boa, né, mas esse daqui é um lançamento recente, que eu estou gostando bastante de usá-lo. Aqui embaixo, fica a parte de pincéis. Então, aqui embaixo, fica a parte de pincéis, né, pincéis de olhos, pincéis pra pele. Vai ter um olhinho também de coco pra fazer remoção da maquiagem. E aqui é isso. Agora nós vamos para a parte central da penteadeira, né, que é essa parte de baixo, essa parte é de vidro. Deixa eu só tentar colocar bem direitinho aqui, pra gente conseguir mostrar bem. Então, é um gaveteiro, né, ele é removível. E aqui, eu guardo as coisas menores, né. Produto pra caber, chuchinha de cabelo, esponjinha. Aqui tem a gaveta das colas, os pigmentos. Aqui são vários pigmentos. Max Love, Cat Make, vários. Aqui são, é a gavetinha dos glitters. Os glitters ficam aqui. É mais difícil de usar, né, mas quando precisa, tá, não, tá fácil. Então, essa é a gavetinha dos glitters. Tem mais glitter aqui, que é a palitinha de glitter, né. Aqui ficam os primers, né, os potencializadores de sombra, os produtivos, esses ficam aqui. Aqui já tem um pouco dos batons, que os batons não cabem todos na mesma gaveta, né. Então, aqui são alguns batons em bala, várias marcas que tem aqui. Ruby Rose, Boticário, Avon, Dalla. Tem vários batonzinhos aqui. Aqui fica a parte de olhos, como é a pinça, curvador de cílios, né, tesourinha. Cotonete, pomadinha, né, às vezes, pra hidratar lábio. Aqui tem as pomadinhas. Aqui tem alguns iluminadores também, iluminador da Ruby Rose, líquido, tem bastão. Então, basicamente, nessa gavetinha, são esses os produtos. É uma gaveta de correio, ó, abre e fecha com bastante facilidade. Já, deste lado, nós temos um armarinho, né, de correio. E aqui ficam, aqui ficam os batons, né, tem vários batons aqui. Aqui tem as lágrimas de unicórnio também, diluidor de maquiagem. Também tem primer. Primer com vitamina C. E isso aqui, basicamente, mais primer. Mais serum. Aqui nessa gaveta. Esses daqui são os batons. É uma coleçãozinha pequena de batons. Aqui tem Vizela, Ruby Rose, Fenza, Dalla Makeup, né, tem batons líquidos e cintilantes. Tem os batons, tem os top coats também. Aqui é uma coleçãozinha pequena. Aqui é isso, amiga. Ah, sim. E embaixo tem alguns perfuminhos. Vamos ver se dá pra mostrar. Aqui nessa parte de baixo são alguns perfumes, né, alguns cremes. E embaixo tem mais um pouquinho de perfume, creme também, umas coisinhas que eu já deixo na reserva. Agora, aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui são alguns perfumes, né, que ficam em cima da bancada. E esta gaveta é a gaveta do delírio. Essa gaveta é a gaveta que eu mais gosto em toda penteadeira. E não é nada mais, nada menos do que a gaveta das sombras, né. Minha coleção de paletas estão todas aqui. E mais um pouquinho embaixo, porque não coube tudo aqui, né. E aqui tem paletas de várias marcas. São paletas baratinhas, né, mas que eu gosto bastante. Porque já tem um vídeo, né, falando sobre a coleção das paletas. Mas elas ficam aqui, né. Ruby Rose, City Girls, SP Colors, né. As duas. A Louise Ancy Pro, que é um dos últimos lançamentos. Eu adoro essa paleta também. Essa daqui é Very Shine, da My Life. Na verdade, essa aqui tem que fazer uma resenha dela ainda. A Jasmine. Ruby Rose, de novo. Playboy. Então, essa aqui tem Ludurana. Tem várias. Várias. Aqui, se eu for mostrar tudo, eu vou ficar o dia inteiro. Só pra mostrar elas. Mas são paletas que eu gosto bastante, né. Louis Ancy, Louis Ancy, Ruby Rose. Louis Ancy. Essa paletinha é ótima também. Já fiz maquiagem com ela. Mais Louis Ancy. Essas não. Ruby Rose. Coleção da Playboy. As pequenininhas. As paletinhas. As paletinhas da Vizela. Também. Estão todas aqui. Da Anitta. Da My Life. Então, essa gaveta é a gaveta das paletas. Tá bem cheia aqui. Eu não consigo tirar tudo. Mas, tá abarrotadíssima. Essa é a gaveta preferida. Descendo um pouquinho mais. Essa aqui é a gaveta dos contornos blanches e iluminadores. Aqui ficam as paletas da Dalla. Já foi resenhado essas paletas também. Lindas. Paleta de contorno. Paletas preferidas também. Aqui tem até umas paletas de sombra também. Como eu falei, não cabiam, né. Na parte de cima elas vieram dar uma passeada aqui embaixo. Até conseguir um lugarzinho pra elas lá em cima. Os pós, né. Pós solto. Pó da Boca Rosa. Tô gostando bastante de usar esse pó. Também o pó da linha Fios da Ruby Rose. Ótimo. Aqui, ó. Tem mais coleção de sombra. Coleção da pequenininha dessa da Ruby Rose. Tá tudo aqui embaixo também. Que não couberam lá em cima. Mais sombra. E aqui é a linha de contorno. Da Ruby Rose, que adoro. Iluminadores, blushes. Lindas. Lindas, lindas, lindas. Aqui tem mais sombras. Também é uma coleção de lançamento da Ludurana. São lindas. Essa daqui eu ainda não utilizei. Preciso fazer resenha. Blush da Ludurana também. Boca Rosa, blush e paleta de iluminador. Sensacional. Ótimo. E aí, nessa gavetinha, é basicamente isso. Vamos pra terceira gaveta. Nessa terceira gaveta eu guardo aqui. As bases. Aqui tem base da Diversa, Boca Rosa, Ruby Rose, Dylos, Miss Larry. Manave, protetor solar, protetor, pausa para feminices, Vizela, BB Cream, da Vizela também. Bases da, base HD da Max Love. Os corretivos, né? Ruby Rose, Ruby Kisses, Dala, Natura Aquarela, Tracta e o que mais? Bruna Tavares e Vizela. Essas são algumas das bases e corretivos, né? Da minha coleção. Aqui são, ficam os cílios também. Caixinha de cílios fica nessa gavetinha. Aqui tem alguns corretivos também. A Max Love, Fenza, Ruby Rose. Tá tudo aqui. Aqui são algumas máscaras e cílios, né? Ruby Rose, a Trópico. Na verdade, essa tem umas três, tem a coleção. Adoro, muito boa. Todas elas são espetaculares. Essa é a prova d'água. Essa daqui é a Last Formation, dá um bom volume nos cílios também. Duas camadas dela, fica ótimo. Da Colossal, da TG, da Dylos. Essa daqui fica realmente com sólido de boneca. Ela é bem cremosa, deixa bem volumoso. Aqui são algumas das máscaras. Algodão, pra fazer retiragem de maquiagem. Bloquinho, quando eu preciso fazer alguma anotação, já tá aqui na mão. Tem uma caixinha de lápis. Lápis de boca, lápis de óleo. Tem até pomada. Tem vários lápis. Lápis coloridos. FENSA, Max Love, Vult, Jasmine, Avon. Esses são alguns dos lápis. Aqui é uma caixinha de óculos. Os óculos de sol. Ficam todos aqui. Óculos aviador. Óculos de grau. Óculos de grau. Essa caixinha. Aqui é isso. E na última gavetinha, mas não menos importante, fica as coisas de cabelo. As tiara pra fazer maquiagem. A parte aqui é caixinha de esmalte. Escova de cabelo, chapinha, babyliss, prancha. Alguns produtos, sabonete, creme que eu deixo aqui em reserva. Esse é o refil da Avelã. Todo dia eu gosto bastante desse creme. Então já tem dois de reserva. Sabonete, líquido. Tem de tudo. Tem um pouco de tudo. Tem listerine, tem sabonete íntimo. Acetona. E aí, nessa última gavetinha, é isso. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tour pela minha penteadeira. Como eu falei pra vocês, era um sonho de menina. Um sonho desde criança. Que eu consegui alcançar, né, recentemente. E espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.